Música Setúbal dá-lhe as boas-vindas a um novo canal de comunicação que pretende reunir num só local todos os conteúdos importantes que estão segmentados noutros sítios da internet, como o do município, do Fórum Lisatódi, da Casa da Cultura, do Visito de Setúbal ou do Mais Ambiente. A estratégia que tem gerado franco desenvolvimento do Conselho e notória melhoria da qualidade de vida dos setubalenses e dos serviços prestados pela autarquia tem originado um manancial de informação que por vezes é difícil de concentrar num só sítio de internet. Esta é uma cidade dotada de gente capaz e sabedora, dotada de equipamentos culturais qualificados e qualificadores, de uma completa gama de serviços à disposição dos cidadãos que fazem dela um grande polo urbano. Setúbal é das cidades do país com melhor qualidade de vida, o que pode aliás ser comprovado por indicadores estatísticos, objetivos e credíveis que apresentam a real dimensão desta terra. Como sempre, é porém dentro das nossas portas que há mais dificuldade em reconhecer o que somos e o que sabemos. Temos uma crónica pretensão para nos flagelarmos por tudo e por nada. Por isso é tão necessário, todos os dias, relembrar que Setúbal é um mundo. Um mundo onde cabem muitos talentos, onde existem património cultural e natural incomparáveis, onde se situam algumas das mais importantes empresas do país e que mais contribuem para a riqueza nacional. Precisamos de ter cada vez mais orgulho no que somos, de ter mais e mais vozes a levar pelo país fora, pelo mundo fora, o que temos para oferecer. Cada setubalense e azeitunense tem de ser um ativo divulgador da sua cidade e do melhor que ela tem. E tenho uma certeza, será mais fácil agora com o portal de Setúbal Drive, pois neste canal está toda a informação relevante para munícipes e visitantes. Setúbal é um mundo e, por isso mesmo, este novo portal permite a munícipes e visitantes descobrir este concelho, mergulhando nas temáticas que entender e sem ter que andar à deriva em outros sítios na internet. Independentemente do caminho, o portal Setúbal Drive leva-o no caminho certo, no caminho da descoberta de Setúbal. No caminho certo para viver Setúbal. Setúbal Drive leva-o no caminho certo para viver Setúbal. Setúbal Drive leva-o no caminho certo para viver Setúbal. Setúbal Drive leva-o no caminho certo para viver Setúbal. Obrigado.